Traz o Gabriel aqui comigo, por favor. Eu falei pra vocês que passou no Cidade Alerta, o bicho pega. É? Esse rapaz, lembra? Coloca a imagem dele lá, furtando. Olha lá. A gorinha passou do fim social aqui que furtou a bike. Esse aí resolveu furtar os acessórios da caminhonete. E eu falei, no dia em que eu ainda tava no Balan Geral, eu falei, ó, isso aí é coisa de quem entende, é coisa de quem mexe com isso. Porque o cara vai em cima, sabe o que que ele quer. E aí foi preso esse rapaz suspeito de furtar acessórios de uma caminhonete. Ó, ele chegando lá com a polícia. Olha só, o que que acontece? O povo viu e denunciou. O povo viu e denunciou. Cadê? Eu tenho o vídeo? Me dá o vídeo aí do pessoal. Olha lá. Olha lá, ó. Mateus, eu aguco com o Mateus. O Mangulão roubando os peitos. Nossa, ele é doido demais. O Mangulão roubando os peitos da Dojan. Olha o Mangulão roubando os peitos da Dojan. Mateus, velho. Eu tô olhando aqui pra ele. Olha o Matheus lá. Deu água pro Mateus. Deu água pro Mateus. É o que eu falo, meu amigo. A TV do povo. A TV do povo. Do povão. É a Record Goiás. Gabriel Almeida. Sabe que numa situação dessa... Né? Claro, eu tô do lado da vítima. Né? Que tem que ser ressarcido, inclusive. Mas eu fico até com dó. O cara não tinha uma anotação criminal. O cara tinha profissão. Aí o cara me entra numa dessa. O que você acha, Gabriel? Pois é, Fred. Poderia continuar trabalhando... Oh, perdão, Branquinho. Poderia continuar trabalhando, né? Ganhando seu dinheiro de forma honesta. Mas acabou cometendo furtos nos horários em que não estava trabalhando. E aí a situação ficou feia pra ele. Porque a polícia conseguiu colocar as mãos nesse homem que tem 26 anos. É jovem, né, Branquinho? E aí, o que que acontece? Ele foi visto, a população denunciou e agora a polícia conseguiu fazer a prisão desse homem no Jardim Presidente que fica aqui na divisa, né, com a cidade de Aparecida de Goiânia. Na verdade, aqui próximo do 7º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Goiânia. A gente vai conversar aqui agora com o Tenente Cecílio, que vai trazer mais informações. Esse homem, ele estava circulando normalmente na rua quando os senhores avistaram ele e efetuou a prisão. Boa noite. Boa noite a todos que assistem a TV Record. Então, nos últimos dias, houveram alguns furtos de equipamentos de veículos de luxo. E alguns desses furtos aconteceram na área do 7º Batalhão. E diante desses fatos, o Serviço de Inteligência do 7º Batalhão começou a buscar e fazer o monitoramento pra encontrar esse suspeito. E na data de ontem, logramos êxito em encontrá-lo aqui, já no setor Jardim Presidente, na área do 7º Batalhão, efetuar a abordagem do mesmo. Uma vez confrontado através do... a respeito dos crimes, né? Ele assumiu a autoria e diante dos fatos foi dado voz de prisão ao mesmo e apresentamos ele na delegacia de flagrantes. Chegou a confessar, né, Tenente? Exatamente. Ele confessou todos os crimes, dizendo que furtava esses equipamentos e efetuava a venda deles em sites de venda. Ele disse mais alguma coisa, porque ele trabalhava em uma empresa também que vendia autopeças. Ele furtava essas peças pra vender nessa empresa ou não tem nenhuma relação? Então, segundo o mesmo, ele trabalhava em uma das lojas daqui no setor Canaã, mas ele disse que não vendia nenhuma dessas peças em nenhum desses locais. Então, agora ficou a cargo das investigações da Polícia Civil que vai chegar até a materialidade total desses crimes. Foi graças a essas imagens de câmera de segurança que vocês conseguiram chegar até aí? Exatamente. O monitoramento nos ajudou a identificá-lo e conseguir chegar nesse suspeito. Porque é interessante, Branquinho, que nesse estabelecimento comercial onde ele fez esse furto, nessa caminhonete de luxo, acabou tirando ali uma peça dessa caminhonete, depois coloca essa peça no bolso e ó, pega a beca, tinha 28 câmeras de segurança. E foram graças a essas imagens que a polícia conseguiu identificar e prender esse homem. A denúncia também, as pessoas que estão assistindo, é realmente importante para que vocês cheguem até essas pessoas que cometem furtos, roubos aqui na região? Exatamente. Uma vez noticiado, até mesmo por vocês, essas imagens desse suspeito, é muito importante que a população esteja ligando no 190 e fazendo essa denúncia, uma denúncia anônima, para que possa ajudar a polícia a chegar nesses suspeitos que estão cometendo crimes na nossa capital. Esse homem, ele não tinha nenhuma passagem, ele estava ali com a ficha limpa, mas agora não está mais. Até a data de ontem, ele ainda não tinha nenhuma passagem, mas com o rápido serviço da polícia militar, conseguimos efetuar a abordagem do mesmo, foi identificado, qualificado e apresentado à autoridade policial. Obrigado, tenente, pelas informações. Está aí, Branquinho, menos um na rua, né? E tomara que ele continue preso. Volto com você no estúdio. Complicado, viu? Inclusive, agradeço o pessoal aí do sétimo batalhão, Batalhão Triunfo. A gente tem um vídeo aqui onde o rapaz explica, né, entre aspas, o que que ele fez ali. Põe pra rodar, por favor. Trabalha com o que? Mecânica. Mecânica de que? Caminhonete, caminhão, carro. Caminhonete? Tá. Esses acessórios dessas caminhonetes que você furtava, o que que você fez com eles? Dois que eu tirei, eu vendi, e um que eu tirei por último quebrou, porque é vidro fino. Restante material, você tem algum furto em casa de carne? Não, senhor. Não? Não. Sua especialidade, então, é furtar acessórios de caminhonete de luxo, confere? Sim, senhor. Beleza. Você trabalha na Canaã? Sim, senhor. Autopeça? É. É. É, vamos ver se aprende, né? Mas o cara tem profissão, o cara não tinha uma anotação criminal. Meu Deus. Como era que Deus coloque a mão na cabeça dele? Ele paga aí pelo B.O., né? Puxa essa aí e que não faça nunca mais isso, né? Colocar a mão na consciência. Pelo amor de Deus. E não tem jeito, gente. Passou, vocês viram lá, pessoal reconhecendo ao vivo. Passou aqui na Record Goiás, no Cidade Alerta. Não tem jeito. Pega mesmo, porque o povo, o povo tá com a gente. Pega mesmo, porque o povo tá com a gente. Pega. Pega.